Pranta significa semente renascer. Vamos cada dia renascer, todos os dias. Vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos ser felizes. Vamos todos os dias nos alegrar. Acreditar que o presente pode renascer, um futuro melhor. Só vencerá o mal, um bem que for guerreiro, que não se apacifique diante da peste. Maldade em todas as esquinas de floresce, o bem lá de joelho fazendo uma prece. Quem é do bem, me diga se tem cabimento, o mal fazer do bem não estaria junto. Desde que o mundo é lindo, é o povo quem diz, melhor cortar o pau do mal pela raiz. Eu quero ver o bem chutar o seu braseiro, zombar e fazer baba, bigode, cabelo. Maldade em todas as esquinas de floresce, o bem lá de joelho fazendo uma prece. Quem é do bem, me diga se tem cabimento, o mal fazer do bem não estaria junto.